Agora sim, aí é a produção que tu respeita Esse é o Drekadix, o Berrino é boda Ele é foda, ele é foda Natalia, tua safada, mas que coisa absurda Natalia, tua safada, mas que coisa absurda Quebrou a comada, véia, cê tá no rula Quebrou a comada, véia, cê tá no rula Pula, pedadona Só colou Carradinha divaga na Pekicia Só colou Carradinha divaga na Pekicia E pra uma colada belga Se es около O DJ aqui com cabos Que está nos naretois Papalansalenses, papalansalenses, paredões Agora sim, aí é a produção que tu respeita Matalha, tua safada, mas que coisa absurda Matalha, tua safada, mas que coisa absurda Quebrou a calma da velha, cê tá godo pula Quebrou a calma da velha, cê tá godo pula Só colocadinha de vaga na pepeguinha Só colocadinha de vaga na pepeguinha Só colocadinha de vaga na pepeguinha Quebrou a calma da velha, cê tá godo pula pula